A coloração dos insetos pretos e amarelos, como nas vespas e nas moscas das flores, parece um anúncio. O que anunciam estes animais? Em vez de se esconderem dos predadores, estes animais parecem dizer, estou aqui! De facto, esta coloração é um aviso, não me comas! Regra geral, estes insetos não são comestíveis, podem ser venenosos ou ter outras defesas. Produzir as colorações tem custos, mas os custos são compensados pelas vantagens da coloração. Estes insetos praticamente não têm predadores. Com exceção dos inexperientes, que ainda não aprenderam que as devem evitar. Quando os insetos se reproduzem, têm filhos com coloração e padrões idênticos aos seus. A maioria dos primeiros insetos com estes padrões deve ter sido comida mesmo antes de se reproduzir, porque no início, o perigo associado a estas cores não era reconhecido pelos predadores. Mas a estratégia funcionou, e funciona, porque os insetos costumam pôr os ovos em grupos. Um predador que se dê mal ao comer uma presa preta e amarela evitará as seguintes, e assim, um inseto comido salvará a vida dos seus irmãos. Os padrões são simples, riscas ou círculos de cores contrastantes, e por isso são fáceis de memorizar e de reconhecer à distância. O padrão é tanto mais eficaz, quanto mais fácil for o predador aprender o seu significado. Será então que todos os insetos pretos e amarelos são venenosos ou incomestíveis? Obrigada. Não. Há insetos que têm a coloração sem terem o veneno ou a defesa. É o caso da mosca das flores. A coloração preta e amarela é um aviso aos predadores. A maioria dos insetos com estas cores são incomestíveis, mas alguns são batuteiros. A maioria dos insetos com estas cores são incomodadas. A maioria dos insetos com estas cores são incomodadas.